Foi há 600 anos que os primeiros navegadores portugueses chegaram à Madeira. O arquipélago ainda não era habitado por homens e mulheres, mas há muito que era a casa de aves, plantas, peixes, invertebrados, fauna e flora indígena e endémica, múltiplas criaturas do céu, da terra e do mar. Entre elas, a foca-monge, ou como os marinheiros então as batizaram, Lodo Marinho. Ao longo dos anos, o elevado valor da gordura e da pele da espécie levou a que fosse caçada até ao extermínio. Apenas um pequeno grupo conseguiu escapar e sobreviver, refugiando-se nas grutas das ilhas desertas. Só a proteção rigorosa destes sobreviventes, daquela que é hoje, a foca mais rara do mundo e a criação de uma reserva natural impediram o seu desaparecimento total. Graças ao sistema de monitorização permanente dos animais e dos locais de criação, sabemos hoje que a população atual ronda os 25 a 30 indivíduos e que está a recuperar a pouco e pouco. Outro sinal promissor é que os lobos marinhos voltam a ser avistados na Ilha da Madeira e até do Porto Santo, um indicador de que já não se sentem ameaçados nestas águas. Após séculos de espera, a nossa espécie mais emblemática está a reencontrar o espaço que lhe pertence na natureza. Mas este belíssimo animal, símbolo da identidade da Madeira, ainda precisa da ajuda de toda a população para que possa continuar a prosperar e a ser quem é. Um elemento distintivo do património natural da região e do mundo. Se vir um lobo marinho, não se aproxime, não o persiga ou perturbe. Mantenha à distância e desfrute do espetáculo de observar uma criatura tão rara no seu habitat, sabendo que assiste a um momento muito provavelmente irrepetível. Informa a rede SOS Vida Selvagem da sua observação, ligando para o 961-957-545. O Lobo Marinho precisa de todos. Somos todos responsáveis!